Esse vídeo repercutiu muito nesta terça-feira, dia 28, na cidade de Barra do Garças. O que vocês estão vendo é uma briga onde homens estão segurando um rapaz no chão, no estacionamento da UPA, a unidade de pronto atendimento de Barra do Garças. Segundo informações, este rapaz estaria agredindo a sua companheira. E aí as pessoas que não concordavam com isso resolveram segurá-lo, chamaram a polícia. Só que o rapaz foi solto e acabou indo embora. E a informação é que quando chegou a viatura, a mulher não quis registrar a ocorrência. Disse que não foi nada, foi apenas um desentendimento. Como ela estava sem hematomas, não foi feita a ocorrência de agressão a ela. E o rapaz que foi contido no chão aí, ele não ficou no local. Essa confusão aconteceu nesta tarde, de terça-feira, dia 28, no estacionamento da UPA de Barra do Garças, aqui no Mato Grosso. Segundo informações, o rapaz estaria supostamente agredindo a companheira. Só que ela desconversou, né? Com a presença dos policiais, falou que não, e que não queria registrar a ocorrência. E por causa disso, o fato não foi registrado na tarde de hoje. Mas as imagens ficaram, né? Pessoas gravaram e postaram na rede social, está circulando aí. Mais informações do que acontece em Barra do Garças, no Vale da Araguaia, você tem no site Araguaia Notícia. www.araguainoticia.com.br